No ano de Nosso Senhor de 2023 no quinto mês do ano romano, levantei a questão ao anjo enviado. A Arca de Noé existiu, a luz que resplandece sobre o nome do Senhor de Rayael, assim fala o Senhor ao meu coração. No íntimo das indagações sobre a Arca de Noé, vislumbra-se a grandiosidade de um símbolo que emerge como promessa de esperança e redenção em meio ao dilúvio de paixões e desejos que abraça nossas vidas. Anelamos encontrar a serenidade interior, erguendo-nos acima das águas agitadas das emoções. Assim, ao longo das tramas do tempo e das culturas, envoltas em véus mitológicos, ressoa a verdade dessa epopeia. Sim, de diferentes formas e em momentos distintos, desde as antigas epopeias de Gilgami até as lendas de Deucarião e Pirra, e ainda além, nas civilizações pré-colombianas e mitologia hindu, constata-se uma verdade física, onde heróis divinamente inspirados erguem-se e abraçam a salvação em meio às águas caóticas. Na alquimia da união, vislumbramos a presença divina, o elo sagrado entre todas as criaturas, como um chamado à nossa própria jornada de renascimento e transformação. Curta, compartilhe e comente para saber mais sobre o que os anjos têm a nos ensinar.